Olha, hoje eu quero falar com o meu amigo aposentado, a você aposentado, você que tá aí, já na cadeira de balanço, fazendo aquele nha, 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 é isso aí, despreocupado, levante desta cadeira de balanço, pelo amor de Deus, Vá direto a uma parede, uma parede, paredão, né, antes de ser fuzilado por eles, tu encosta essa buzanfa que já tá meio frouxa, meio caída, aquela buzanfa relaxada, de aposentado, encosta ali com as tuas mãos pra trás, e não sai dali, pelo amor de Deus, Por que Climério Cifrão diz isso? Por quê? Por quê? Porque a pepa fumegante está a caminho, rapaz, na direção de quem? Minóis, Minóis, sempre Minóis, rapaz, não tem jeito, não adianta, eles trancam a porta e ali, ó, lero, lero pra cá, lero, lero pra lá, saiu a Dilma, saiu Cunha, e quem não deve, não temer, é isso aí, aí, ó, Tempa estraçalhante vem, giratoriamente, na direção de Ninóis, Ninóis, e ó os trevas aí, bota o eco aí, bota aí, vai, tem que ajeitar até o relógio, ó, é, que é pra fazer, ó, ó os trevas que ela vai fazer, ó, 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 ai, ó, ó, ai, 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 é a pepa fumegante, rapaz, que não tem castigo, Não tem refresco, nada segura, ela vem viajante e te pega nas costas, na altura do rim, é isso aí, é, aqui falou, quem avisa amigo é aposentado, te cuida, bota essa buzanfa relaxada na parede, rapaz, não sai de lá, ainda tem mais, reza, sempre é bom rezar, aqui falou, Climério Cifrão, o economista do povão. Climério Cifrão